Olá a todos, tudo bem? Canal Doutor Cine com mais um vídeo bacana pra vocês Interruptor do sensor de ré Eu tive um problema com esse carinha aqui, tá? Fiz a troca, estava funcionando, fazendo o teste aqui por fora da caixa Mas o que eu coloquei lá parece que não está funcionando mais Mas vou dar uma dica pra vocês poderem acessar Tanto aqui por baixo, quanto aqui pela roda, tá? Tá? Acredito que tenha vários vídeos aí no YouTube Se caso não tiver, pelo menos esse vídeo aqui vai te dar um norte, uma orientação E uma dica muito importante pra não vazar óleo da caixa de câmbio, tá? Vamos lá Se inscreva no canal, aproveitem, dê o seu like, sugestões, críticas, elogios Muito bem-vindo, ajude o canal a ajudar vocês Turma, é o seguinte Às vezes a luz de ré não está funcionando, tá? Você vai verificar se são as lâmpadas queimadas Se não for as lâmpadas Provavelmente pode ser o sensor de ré, tá? A gente está indo pelo modo mais fácil O sensor de ré tem uma forma de você acessar Retirando aqui a roda Vai ter que retirar o parabarro E tem essa outra forma, retirando o peito de aço Particularmente eu prefiro retirar o peito de aço Então, retirando o peito de aço A gente consegue ter aquele acesso ali Tá? É um pouquinho apertado Mas eu particularmente prefiro Do que por aqui Aqui você vai ter que tirar a roda Ok? E após isso Você vai ter que levantar o veículo Retirar a roda E retirar os parabarro Tá? Vai tirar essa parte plástica aqui Dependendo da situação Vai ter que retirar os dois Então é uma peça fácil de tirar Mas um pouquinho chato Tá bom? E vou mostrar pra vocês também Um teste legal pra vocês fazerem Pra confirmar se é interruptor ou não Agora Aqui por baixo Você retira o peito de aço Tá? Retira o peito de aço Então vocês vão ter acesso Ao interruptor de ré Que Essa peça aqui Beleza? Essa aí Ela vai estar Está ali Tá? Qual que é a forma que eu consigo acessar Ela? Se alguém tiver uma mão menorzinha Melhor ainda Tá bom? Se der pra usar a luva Melhor ainda Tá? Aqui não tem partes cortantes não Tá? É até tranquilo de fazer Então aqui Através da bandeja Do orifício da bandeja Vocês vão enfiar a mão aqui Tá? Gente O motor tem que estar frio Tá bom? E aí Aqui vocês vão conseguir ter acesso Ao interruptor de ré Ele vai ter o conector dele Que é essa parte aqui Tá? Vocês vão ter que apertar Pra poder Desconectar Então Vou apertar isso daqui Vocês vão apertar ela assim Apertou Puxou o interruptor de ré Ele vai sair Tá bom? Então precisa fazer esse aperto Aqui E ali E ali Dessa forma Segura Puxa o interruptor Ele sai Ele estando aqui no local É um pouquinho mais chato Tá? Geralmente eu levo a mão Aperto a parte de cima E com o outro dedo Eu aperto aqui A parte de baixo Mas eu vou por aqui Ó Uma das mãos Eu venho aqui E a outra mão Eu passo por aqui Aperto os dois Desempul Ele desconecta Tá bom? Então aqui Tá o interruptor Tá bom? Ele só tem um lado De encaixe Ele só encaixa De um lado apenas Tá? Se for o lado errado Ele não vai encaixar Aqui ó Não encaixa Então aí tem um lado certinho Conectou Beleza? Pra tirar É aquilo que eu falei Vocês vão apertar Poder a trava Soltar As travas São essas aqui Uma E duas Então quando você aperta A trava Afasta É Uma outra dica É o seguinte Aqui tem uma leve folga Ó Pra cima Pra baixo Tá? Aí você aperta E tira Tá bom? Se tiver um pouquinho Pra cima Pode ser que ele não saia Talvez ele fique agarrado Vamos tentar aqui Ó Até que saiu Tá? Mas é isso Tá? Se não sair assim Puxa ele pra trás Aperta E solta É assim que ele vai sair Beleza? É Então Quando você Aciona o ré Né? Lá dentro da caixa Tem uma pecinha Que vai encostar aqui Vai adentrar Esse pino Vai fechar aqui O circuito Né? Vai fechar o circuito E mandar informação Para as luzes lá atrás Tá? Se vocês quiserem Fazer um teste Pra ver se realmente O interruptor de ré Está pifado Ou não Tá? Pode estar com algum Defeito É fácil Vocês vão desconectar Esse interruptor Aí vocês vão fechar O circuito Coloca um fio Desse lado Ali E outro lado Do fio Na outra parte Vocês vão fazer Isso aqui Aí a gente vai girar A chave E vamos verificar lá Se a luz vai acender Se a luz Acender O problema é Este interruptor E ele é o defeituoso Ó Totalmente apagado De um lado Do outro Agora a gente vai Ligar a chave Do painel Aqui Só vira a chave E vamos lá atrás Luz acesa Beleza? Agora eu vou lá embaixo Vou retirar aquela fiação Retirei o fio Apagou Beleza? Então esse é o teste Para você saber Se o interruptor Está ok ou não Tá? É bem tranquilo É Uma outra dica É o seguinte Quando você for mexer Aqui no interruptor De ré De preferência Que você retire O óleo do câmbio Ou por aqui Pelo bujãozinho Né? Ou então Por lá Onde a gente faz A mostragem Do nível Do óleo do câmbio É Se você For retirar Esse interruptor Daqui Sem fazer isso Vai vazar muito óleo Você vai perder Óleo de canha Que é uma chave 23-24 Quando colocar no local Não aperte demais Para não danificar Muito cuidado Com essa peça Aqui Tá bom? Que é do conjunto Aqui do trambulador Então muito cuidado Cuidado mesmo Porque se quebrar É difícil de achar Só nesse lugar Que mexe com o câmbio Né? E vai vazar O óleo aqui também Então Muito cuidado Na hora que mexer Aqui Voltando lá É isso Tá? Retire O óleo De câmbio Para depois Mexer Ali Senão você vai perder O óleo Bastante Tá? Aqui eu vou colocar O conector No local Como eu falei Eu passo Por aqui Tá um pouquinho Apertado Mas é Tranquilo Aí Tá o lado Certo Empurrou O conector Para tirar É o que eu falei Tá? Aperta E Puxa Consegui fazer Com uma mão Apenas Mas é bem Chato Se tiver Bastante sujo Use um limpa Contato Um desgripante Para poder limpar Do contrário Aperta aqui Aperta aqui em cima E com a outra mão Aperte aqui Empurra Retirou Mas por aqui Mostrando aqui Apertei E tirei O conector Tá? Fica essa dica aí Legal para vocês Bacana Espero que tenha ajudado Abraço a todos E tudo de bom Apertei 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 Apertei